A CIDADE NO BRASIL Realmente não sei o que eu seria sem você. Obrigada! Ó, pode me contar tudo. Eu sabia que no ensino médio era difícil. Eu tô apavorada com química. Pra que começar com isso agora, gente? Nunca senti falta dessa matéria esses anos? Até porque a única química que você gosta é o que você tem com os boys. Foi muito mal. Não, tá tudo bem. Tô de boa. O que foi isso? Você é realmente uma filha muito incrível, viu? Pode manter esse bom humor hoje à noite. Casar? Vocês vão casar? Desde que ele chegou, a minha vida virou um velho. Eles moram aqui agora. Ô, garoto! É que isso aqui não funciona. Amiga. Não quero estragar minha amizade com ela por causa de um garoto. Minha mãe tá querendo viver um conto de fadas. Minha vida tá de cabeça pra baixo por causa dela. Então sim, esse casamento não vai rolar. E aí Não quero estragar minha amizade com ela por causa dela. Isso é muito bom. Aqui está! Tchau, tchau.